oi pessoal tu joia é um bom dia para todo mundo é hoje vou mostrar um vídeo né mostrando que eu fiz com sobra eu estava precisando fazer uma mostrualha e fiz com o material já de resto mesmo né sobras mesmo eu usei uma uma porta né aqui ó a porta de guarda-roupa um suporte de jornal essa ferragem aqui e uma tábua fazer um mostruário para mim de depósito de construção eu estava precisando também seria por trás né formação tudo com sobra de gente tudo sobra é colocar na minha loja tá precisando realmente fazer um mostrualha por lá fora e foi feita aí tá vendo essa é as costas dela e agora vou te mostrar a frente mas ficou à frente do mostrualho que eu fiz só olha bem ficou legal porque eu tava precisando fazer um mostruário né aí eu arrumei uma porta de guarda-roupa e fiz esta esse mostrualho que tá me ajudando muito tá alavancando as vendas né na loja e você vai só agregando tá vendo aí ó a gente tem que ter ideias né gastar quase nada e utilizar aqui realmente eu gastei o que a tinta para pintar para a porta né foi mais um basicamente isso porque essa porta ela foi doada para mim né e fui colocado aqui aí eu fui pintando né e concluindo esse esse mostruário olha como é que ficou bom foi legal né a gente tem gastar menos né é o que nós precisamos fazer então fica assim gente fica esse vídeo para vocês aí né achei legal vou mostrar ao pessoal né no canal que é legal tá divulgando é tudo sobra viu gente então fica um abração e muito obrigado viu de você está aí visualizando meus vídeos né compartilhando aí com o pessoal e vou pedir para vocês também tá se inscrevendo né fazendo um comentário que é muito importante para o canal tá ok muito obrigado viu